Essa região aqui tem muitos carimpeiros, inclusive o nosso território está daqui para lá, dois quilômetros só do limite. Eles estão aproximando mais essa exploração de ouro que nós estamos passando aqui. Na entrada da comunidade do Sarapó, a gente tem uma comunidade que é hostil, que usava ilegalmente o território, com caçadas, com retirada de madeira, e já havia indícios de que eles queriam começar a explorar ouro. E, recentemente, o Sarapó, então, ficou muito preocupado, porque ele viu ao redor do território, nesses últimos três anos, uma presença muito grande de garimpos. E o Sarapó, então, intensificou o processo de vigilância aqui no entorno. Estamos continuando essa luta para evitar a entrada de garimpeiros e mineração, principalmente. É proibido entrar mineração dentro do território. Através do Bolsonaro, eles querem legalizar a questão de exploração de minério e exploração de ouro. Falta aprovar essa lei, né? PL-191. Agora, se aprovar aí, vai acontecer guerra. Quando a gente entrou nesse movimento de expulsão de madeireiro, e o pai faleceu, em 2013. E nós falamos para ele, Sarapó, agora você tem que ter firme. Seu pai foi embora, agora nós vamos lutar. Tu tem que lutar agora. Então, a partir daí, ele levantou. Papai morreu, agora eu vou conseguir proteger nosso território. Pensou estratégia para fazer a questão de guarda, a questão de área de proteção. O nosso território é 530 mil hectares. O que a gente pensou? Nós temos que morar do limite, que não pode morar aqui no meio. Porque o nosso inimigo está aproximando. Então, bora cercar com área de proteção. A partir daí, a gente tem que criar de reflorestamento, pequena roça, agrofloresta. Está dando certo para nós, dessa maneira. Então, nesse sentido, a gente foi reforçado através do Sarapó. Eu contei para a mamãe porque o papai morreu tão cedo. Aí, ela pensou, né? Rapaz, o cara deu esse peixe para ele. Dois tambaques grandes, né? Aquele cara, o branco, né? Ofereceu esse peixe para ele. Comeu tudo. Quando a noite, né? Ele gritou. Grito forte. Alto, né? Quando ele morreu, ele vomitou pela boca só sangue. A morte dele não é normal, não. Fizeram outra coisa com ele aí. Aí, falaram para mim, rapaz, o que aconteceu com teu pai? O Sarapó, ele já estava há quase dez anos em programa de proteção. A gente não consegue entender por que esse programa de proteção já não havia tomado medidas enérgicas para evitar com que os agressores se aproximassem e os agressores continuassem cometendo ilícitos dentro do território e no entorno do território. Essa omissão, essa ausência do Estado na proteção coloca os povos e comunidades numa situação de vulnerabilidade ainda maior. O que a gente tem percebido também é que nesse último governo, que é o governo do Bolsonaro, é um apoderamento dos agressores. É como se eles sentissem como se nada pudesse acontecer. Nós estamos aqui caminhando para onde é o escrutamento do Sarapó. O Sarapó vive! O Sarapó vive! O Sarapó vive! Toda noite ele fala comigo, toda noite. Quando meia-noite, alegre, né? Me abraçava assim. Meu espírito, para onde tu vou, eu estou contigo. Tu tem que olhar para frente. Enquanto você chega de mangueira, tu tem que falar para o parente. Tu vai dar a licença para mim. Sarapó vive! Corre! Eles falaram comigo nessa noite, né? Mas quando a gente vai chegar perto dele, a gente vai ficar em silêncio. Ficar quieto, tinha que enfrentar. Aí sempre ele fala comigo, toda noite. É isso. O Sarapó foi embora, mas deixou fruto. Então nós vamos conseguir esse caminho. É isso. É isso. Quer Follow? E aí, tem que arrumar, A CIDADE NO BRASIL